O Brasil criou quase 119 mil empregos com carteira assinada em janeiro, de acordo com o Ministério do Trabalho. O resultado ficou 22% abaixo do mesmo período do ano passado. Apesar do recuo, ainda sobram vagas para mão de obra especializada. Um levantamento feito por uma consultoria internacional colocou o Brasil entre os 10 países que mais contrataram em 2011. Interessados em ocupar uma vaga nesta empresa de segurança não faltam. Nós tivemos no ano passado mais de mil contratações, mas entre essas mil contratações nós sofremos muito mais do que em anos anteriores para selecionarmos as pessoas que nós precisávamos, que atendessem inclusive os requisitos da empresa. Outra dificuldade é a concorrência entre os próprios setores da economia. Serviços e construção civil absorvem boa parte da mão de obra. O Brasil vive hoje o que parecia impossível. A oferta de emprego está superando a demanda em alguns setores. O país está entre os 10 que mais contrataram no ano passado, num ranking liderado pela Índia. 40% das empresas aumentaram o quadro de funcionários. A economia está estável, a população tem uma necessidade de consumo muito grande e a entrada de capital é grande também. Então isso requer criação de novos postos de trabalho. Este cenário deve favorecer as contratações até pelo menos 2016. Desempregada desde o início do ano, Lia está com a entrevista de emprego marcada já para os próximos dias. Ela está confiante de que vai ter a carteira assinada. Com certeza, quando se vai atrás e busca e tem fé, se tem a competência também, experiência, a gente consegue.